É, seria mais ou menos 2 ou 3 milhões de reais. Isso. Uma média, uma conta rápida. Mas é que tu pensa o seguinte, tem Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Aí tem Floripa e a Grande Floripa. Aí tem Joinville, que é uma cidade enorme, e a Grande Joinville. Aí tem Blumenau e a Grande Blumenau. Tem Passo Fundo e a Grande Passo Fundo. Santa Cruz, Pelota, Santa Maria, quem mais? Criciúma, Chapecó. Litoral. No litoral tem Atlântida e Tramandaí. Ou seja, imagina que todas essas rádios têm a sua região em volta. Seu Diagabalho. Você sabe que o meu pai, quando eu estava na escola, para cada nota boa que eu tirava em matemática, ele me dava 2 reais. Ah, é? 2 reais para cada nota boa. Que legal. No final do ano eu consegui juntar uns 47 reais. Bom, é porque algumas notas tu não tirou tão boas. É, se eu não tirava, ele não me dava nada, né? Ele só me dava 2 reais. Sim, mas se tu tirou uma nota meio boa, ele te dava 1 real? Não, não, não. Não, ele não dava. Para cima de 7, era 2 pila. E aí no final, como eu fui bem em muitas provas, eu consegui juntar 47. Certo. Tá bem. Não fecha a conta. É, não fecha? Fecha sim. Não, tinha que ser o 46 ou o 48. Não, você está errado. Não, o errado está tu. Não, você está errado. 47 reais. 2 vezes 18. Você é muito burro, hein, a palestra. Mais os outros 14, 47. 36 mais 14, 47. Exatamente. É dos dois. Ótimo, então. Por isso que você me desculpe de lhe dizer isso aqui no ar, e se expor nesse momento. Mas que bom que você virou radialista, porque rapaz, os números... É, na matemática não ia dar muito certo. Você não ia dar muito certo, não. 42 com 36, 47. Não, como é que é 32 com 36, 47? Exatamente. Tá bom. Eu posso anunciar aqui o telefone que eu estou fazendo para ajudar o vício? Qual vício? O vício no jogo. Tem a linha de apoio para quem precisa, o centro de valorização da vida, você tem um número que liga. Para parar de fumar. Para parar de fumar. E eu também estou com uma linha agora de ajuda no jogo. Para o cara parar de jogar. Para o cara que é viciado em apostas, que é viciado em jogo, ele pode ligar para mim. E o milésimo... Olha, olha, presta atenção. O milésimo vai ganhar um prêmio, hein? Então você pode ligar aí. É a linha de apoio ao oficiado em jogo de viadar. O milésimo vai ganhar um prêmio. O Guerrinha é um assíduo ligador. O Guerrinha é o Duda. Ele liga lá e fala assim. E aí, velhinho, qual é o número hoje? E aí eu digo, pô, o Guerrinha, hoje não é o número. Deixa eu te dar um bastidor. O site que o Duda aposta não rola aqui na Rússia. Ah, é? E aí ele entrou em desespero, porque ele fez todo um estudo da Copa do Mundo. Duda, deep web, Duda, deep web, meu. Não, e aí você sabe o que aconteceu? Ele conseguiu um colega da nossa empresa, que trabalha no Jornal Zero Hora, eu não vou falar quem é. E ele liberou a senha dele. Não é o Paulo Germano. E ele liberou a senha pro cara. E aí, e a conta dele pro cara. Que loucura. E aí o cara fica, pô, ele só liga e fala assim, ó. Coloca aí 3x1 pra Rússia. Aí o cara vai lá, ele só larga só as mortas, sabe? Tipo assim, aqui a Polônia vai perder. Bota que a Polônia vai perder. Cara, eu já comprei void que tô apostando. O que que falta? Começar a fumar e agarrar uma 147. Uma K47. Corrida de cavalo, né? Corrida de cavalo, de cachorro. Mas tu fica olhando o documentário da Barbie, bosta! Aí na Rússia, Duda, tem que procurar umas rinhas boas. Não, tem coisa melhor pra procurar na Rússia do que rinha. Tem um esporte divertidíssimo. Rinha de rams. Não, rinha de filipinos. É divertidíssimo. Divertidíssimo. Um filipino com uma venda no olho e o outro com uma faca na mão. É divertidíssimo. Hoje eu marquei o Pedrão Alcemar no meu Instagram ali porque eu achei uma fábrica da Lada. Sim, muito legal aquilo, né? Uma fábrica da Lada. E tinha os caquedos junto. Ah, tem de tudo, né? Mas tem os carros mais novos, viu? Eu não sabia que a Lada tinha os carros mais novos. A Rússia, cara, tem uma engenharia muito desenvolvida, cara, por causa da Guerra Fria. É só ver os Lada, né, Arthur? Não, não, não. Tu vê. É muito feio esteticamente, cara, mas é um carro que tem Lada de 1945 rodando na rua aí porque a mecânica é de alguma forma boa, né? Mas assim, por exemplo, hoje... E nada mais. Nada mais. Pra ir pra Rostov, a gente pegou um taxista, tá? E o aeroporto era tipo 40... Aparece o taxista aí no vídeo. Cara, conta o que o taxista fez pra gente chegar no horário. Eu nunca tinha andado 200 km por hora. E aí, hoje, eu senti essa emoção. Eu andei com o Pedrão, esse genérico. Numa estrada rusa e o velho cagando bem abriu os vidros e tudo. Eu não sabia que abriu os vidros e corria mais porque ele abriu os vidros e tudo. E era uma ventania, tu não conseguia ouvir nada. Aparecei estar numa moto. Há 200 km por hora, aparecia o Andy Mamola. E tocando o Gabriel Valim. É Gabriel Valim! Não, e aí a polícia parou. E aí a polícia parou. Não, aí era... Não, era mão dupla, né? Mão simples. Mão simples, aliás. Mão bomba. E aí vai e volta. Ele ia dando um sinal de luz e os caras iam abrindo. Eu gostei desse jeito aí de fazer. As músicas russas são muito ruins. Vocês já ouviram? Foi uma coisa horrorosa. É uma batistaca todo tempo. É ruim, né? Eu adoro música eletrônica, assim. Segunda-feira da tarde, o taxista tá no... Que loucura, né, cara? Eu posso perguntar um negócio pra você. Se tu for dar tua agenda... Não, não é agenda. Perguntar um negócio pra eles que eu tenho a dúvida. Eu acompanho histórias dos dois. Como é que é o acesso aos jogadores aí? É muito complicado. Zero. Zero? O nosso acesso aos jogadores da seleção é via WhatsApp com o Tyson, o Fred, o Alisson. No máximo. Senão, não tem como. Não vê os caras, não tem não. São pessoas com quem mantém um relacionamento mais próximo em função aqui de Grêmio Inter. Se eu puder escolher, eu queria manter um relacionamento mais próximo com o Alisson. Com o Alisson, é lindo, né? Não, mas é zero. O dia é zero. A seleção é muito protegida. Não tem nem os reportes que cobram a seleção. Então, eles lidam com o jogador apenas no campo e só tem um cara que dá entrevista depois do treino. Eu queria pedir pra eles falar de ti, né? Não, não, não é isso. Eu te conheço. É isso aí que eu queria. Tá aí, das outras seleções é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Bah, louco. Parece que a seleção do Paraná é mais fácil. É que não é porque eles são mascarados. É que o sistema de segurança da Copa do Mundo é absolutamente gigante. É muito forte. Muito forte. Muito forte. Não, mas eu já fiquei feliz em saber que os caras estão ouvindo os áudios, né, meu? O Duda e o Potter me chamaram lá dizendo que os caras... Já foi contada essa história no ar, já? Já, já. Ah, mais ou menos. Foi? Eu ouvi por cima ali. Mas conta de novo, Potter. No Facebook. Não, aconteceu o seguinte, tá? Há um tempo atrás o Nego Di gravou um áudio falando do Tyson, tá? Numa foto que vazou do Tyson. O Tyson adorou. A bombinha. É, aí o Tyson não gostou muito. Nós falamos, Tyson, relaxa, isso aí é brincadeira, Nego Di, blá, blá, blá. Tá, beleza. É brincadeira. Entendeu que era brincadeira. E aí aconteceu o seguinte, o Marcelo, lateral da seleção, é muito amigo do Tyson. E ele descobriu o áudio recentemente, o áudio que o Nego Di tinha gravado. E aí começou a brincar com o Tyson, né? Fazer a voz do Nego Di pro Tyson. E aí o Nego Di falou assim... Aí o Tyson falou, cara, sabia o que o Marcelo descobriu, blá, blá, blá? E aí, vamos mandar um áudio pro Marcelo também. A gente entrou em contato com o Nego Di e falou, Nego Di, manda um pro Marcelo e um pro Neymar. E aí o Nego Di mandou esses áudios pra gente, a gente mandou pro Tyson. E aí a gente tem o áudio do Marcelo dando risada. Tudo que esse cara... Porra, esse cara é engraçado demais, cara. Porra, tudo que ele fala, eu tô rindo aqui, parceiro. Ele meio cariocão, assim. E aí, de outras maneiras, os áudios se espalharam. Então a seleção brasileira já conhece o Nego Di, já conhece a galhagem. Todos eles estão falando, ô, negão. Galinhagem. Ô, negão, negão. Bah, que louco. Eu, meu, fico feliz de saber. E se eu tô aqui hoje é por causa de um áudio, né, meu? É. Cara, e agora que os jogadores estão sabendo, cara, vou te dizer um negócio. Abre o aplicativo do teu banco. Olha quanta grana que eu não tenho. Não pingou. Não, mas ô, meu. Teve um áudio. Pede uma voação, você faz de louco. Cara, eu vou te dizer que teve um áudio de ontem pra hoje que eu fiz que já tá mudando a minha vida. Ah, é? Um pouquinho devagarinho. Olha aí, rapaz. Eu tô pegando as notícias aí. É o do Xande pegando o David Brasil, né? É, bah, rolou um videozinho do Nego Xande, que era um cantor do The Voice aí, foi finalista e tal, e agora ele tá cantando numa banda. No meu sentimento. Nosso sentimento. Nosso sentimento. Bah, daí o negão deu um beijo molhadinho lá, apareceu um videozinho do negão beijando molhado ali, fechado, pai, daí o negão veio se retratando, não, porque me empurraram, ele me... Ele não empurraram, negão, não começa. Bom, o negão de olho fechado, curtindo o momento, a vibe, negão. Daí o negão viu o flash na cara, saiu assim, ô pai, dois beijão molhados de olho fechado. Não, não tem, ali não tem nenhum, desculpa, ele torceu o pescocinho. Não, e o David Brasil pegou firmezinho pelo queixo. É que nem o Parangolé lá, não foi o Parangolé. Não, foi o Piscirico. O Piscirico, sim. O Piscirico, o Piscirico, deram uma festa em casa, os caras abriram a porta do banheiro, tava o Piscirico na posição do agachamento coreano. Agachamento coreano. Meus queridos, 15 minutos...